A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, vem, vem. Volta! Domina a pilota! Valeu! Ei, volta, volta! Acerra da Mara! Gabriel! Gabriel, volta! Aba- pra-ra-ra! É a coca de vó no Spay! Calma-se-me! A foca de vó na frente! A foca de vó na frente! A foca de vó na frente! Nuvem! Aba-a-ra! Aba-ra! Aba-ra-ra! Está no roubo, está no roubo! Ai caramba! Caramba! Com a bola dominada, com a bola dominada Isso! Está diagonal, está diagonal! Boa! Isso aí! Anda! Anda! Fica, fica! Ei, ei! Fica, fica! Não, Fiuza, pode ir! Pode ir, pode ir! Aí, 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 não, não! Desce um pouquinho! Não dá essa metragem, não! Então, olha! Faz a sobra! Bom, Daniel! Bom, Daniel! Ó, Daniel! Ai caramba! Organiza! Organiza! Bem, Daniel! Baixa pro meio, Daniel! Rápido, Daniel, rápido, Daniel! Ai, galera! Ei! Cara a branca! Bora, porra! Bora, galera! Estamos jogando, hein! Bora! Volta, gente! Volta, chupeta! Vamos chupetar no chão! Que beleza! Pega, pega, Maricá! Agora! É agora! Não, não, não! Organiza! Volta, volta! Organiza! Defensivamente rápido! Aplausos O apoio do centro! O apoio do centro! Vamos! Ei! 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 A glória do meio, cara! Ei! Aqui, Romulo! Aqui, Romulo! Vamos, Joaquim! Ajuda, Romulo! Tem que correr, Romulo! Tem que correr, Romulo! Vamos, Joaquim! Vamos! Vamos, Joaquim! Vamos! Entendeu? Tire 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 Vem! Apoio! Volta! Volta! Apoio! 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 Isso! Bom! Muito bom! Olha, Sunilmar, vamos entrar no jogo! Tá muito bom! Fecha, fecha! Vamos pegar a racha! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Calma, calma! Não, não, não! Calma! Volta! Volta! Tamião, volta! Tô aqui! Tô aqui! Tem que ajudar aí, ó! Tô aqui! Tô aqui! A chuta, chupeta! Na marcação! Na marcação! Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Falando bem, Daniel! Boa! 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 Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Vamos pegar a racha! Isso! 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 Boa! Deixa! Lega o oito, Daniel! Lega o oito! Aí, ó! Tá bonitinho! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Tem ajeita! Tem ajeita! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Calma, calma Vamos Miguel Mocha o pedra Calma, calma Pode subir no pouquinho Vai subir no pouquinho Vem, 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 vem Não na saga não Vem Daniel, vem Daniel Pega o oito Vem Daniel, vem Daniel Pegou, pegou, ganhou Ganhou, dobra Que beleza galera Boa luta Boa luta Boa luta Boa Daniel Boa luta Boa luta Boa luta Boa luta Professor, não foi nada Professor Não, não, não Não, não Boa luta 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 Ouvir o cãozinho! Vem, 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 vem cá! O contra-ataque eu perdoe o outro! De novo, comiúta! Caramba! Vamos! Vamos Joca! Vamos Joca! Vamos Joca! Ajuda agora Joquinha! Peca na terra! Peca! Aí está bonito pra caralho, moleque! Bora! Aí! Aí! Tá bonito pra caralho! Vamos! Bora! Luka! Sobe um pouquinho Luka! 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 Ô Luka! Pega o 10! Pega o 10! Vamos! Agora é a hora! É a hora! É a hora! Eu vou entregar! Vem Daniel! Vem Daniel! Comprei o lateral! Ganhou! Ganhou! Boa, moleque! Vem Daniel! Joca! Entra diagonal! Entra diagonal! Segura a linha! Vamos! Segura a linha! Segura a linha! Segura a linha! Luka! 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 Na frente da linha! Desce um pouquinho! Desce! Desce! Desce um pouquinho! Aí! Aí! Segura a linha! Segura a linha! Boa, moleque! Confiúda! Confiúda! Ordovinda! 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 Isso, Daniel! Tem que tomar ele, Daniel! versuchen o軍 e o governo. Boa! Volta! O professor! O professor! O professor! O professor! O professor! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?